Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar esse coquinho aqui, que parece uma molinha, super tendência. Muito fácil de fazer, em um minuto até menos você consegue, tanto é que eu fiz sem espelho aqui pra vocês verem o quanto é fácil. Então se você já curtiu o resultado do meu coquinho, dá seu joinha aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação. Primeiro de tudo, um rabicózinho, como se fosse uma meia calça, não estraga o cabelo, então são os melhores. Tu escove bem seu cabelo, o meu eu já escovei, já tá meio oleozinho do dia a dia, vai passando a mão, enfim. Fazer tipo um rabo de cavalo. Aí a altura fica a critério de vocês, como você achar melhor, quanto mais alto eu acho mais bonito. Então eu vou tentar fazer o mais alto que eu consiga. Aí eu vou passar o rabicó duas vezes, na terceira eu pego meu cabelinho aqui e puxo, não puxo muito, puxo até aqui mais ou menos. Eu pego aqui dentro, eu pego só essa parte de fora, coloco os dedinhos aí e puxo, puxo pra frente. E daí fica essa molinha aqui. Se sobrou algum cabelo, eu enrolo aqui e prendo atrás com um grampinho. Aqui também, gente, se ele não ficar caído, porque eu prefiro que ele fique aqui, ó, fique caído. Eu pego também um grampinho e prendo os dois ladinhos. Eu não faço ideia de como tá ficando, mas é que eu tô tão prática já nesse penteadinho, digamos assim, que eu tô usando tipo direto e eu acho que fica muito lindo. Aí fica assim. E aqui, ó, eu não gosto que fique reto, então eu dou uma leve puxadinha na franja aqui pra ficar tipo um fofinho aqui assim, sabe? Aí você vai arrumando do jeitinho que você achar melhor. Então, pessoal, eu queria pedir milhões de desculpas aqui, porque eu não tô atualizando com frequência. Com o tempo pra cá, eu fiquei muito chateada com o YouTube, porque meus vídeos caíram tipo demais as visualizações. Eu fui comparar as visualizações com a quantidade de inscritos e tem vídeos, eu tenho 7 mil e quase 8 mil, quase, falta bastante ainda pra 8 mil. Mas, enfim, tinha alguns vídeos que eu postava e ficava com no máximo 300 visualizações, o que é muito pouco, perto de quase 8 mil inscritos. Perdi a vontade de gravar vídeo, porque você realmente desmotiva. Mas eu amo muito gravar vídeo, eu amo essa interação que eu tenho com vocês, o feedback é maravilhoso, então eu pretendo dar uma mudada aqui pra ver o que acontece. O porquê caiu minhas visualizações e tudo mais. Tem vários vídeos aí de desabafo, que virou modinha, digamos assim. Todo mundo fazendo vídeo desabafo e super indignado com o YouTube, e eu dou maior apoio. Eu acho que todos têm razão, realmente, porque eu também estou desagceído. Agora não basta você só estar inscrito no canal, você tem que acionar aquele sininho que todo mundo tá pedindo agora no comecinho. Vai fazer com que você receba meus vídeos, tanto por e-mail ou não sei como que o YouTube faz. Então acione lá o sininho, pra você receber qualquer novidade que tem aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham entendido, eu aproveitei esse vídeo, que é um vídeo rapidinho, mas pra desabafar aqui com vocês, um vídeo desabafo que não tá fácil. Pra que vocês ajudem em outros canais também que estão passando pela mesma coisa. Não são todos os canais que estão passando por isso. Tem muitos canais aí que só estão crescendo e a visualização vai aumentando, que nada aconteceu, tá tudo normal. Mas a maioria tá sofrendo muito com isso. Então ajudem, gente. Sempre você que gosta de entrar no YouTube e ver as atualizações, entre no canal das pessoas que você acompanha e assista, dá seu joinha, comentem. Aumentem, porque realmente tá desmotivando muitos YouTubers. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Não esqueça de deixar aqui nos comentários suas sugestões de vídeo, uma dica, qualquer coisa que me ajuda e muito. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Estou super sério aqui com vocês e tem uma franjinha minha aqui, ó. Que ótimo! Que ótimo! Bom...